Eu sou a Fernanda Yang e sei por que essa crise econômica mundial passou tão rápido, por causa das mulheres. Hoje são as mulheres que movem a economia e mulheres têm pressa. Crise? Ok, mas vamos rápido antes que chegue a época das liquidações. A vantagem disso é que todo dia inventam um produto novo para resolver os problemas das mulheres. Calculo que mais uns dois ou três anos e todos os nossos problemas acabarão. Comemorem mesmo porque a minha convidada de hoje é o mulherão, Julia Lemitz. Eu a vi pelada e fiquei morrendo de inveja. E aqui está a minha convidada de hoje, a atriz Júlia Lemitz. Júlia, você passa essa calma. Não é porque você passa uma calma. Você já chegou com calma depois de um trânsito aéreo louco. Quando que de fato vem a conga? A conga vem em vários momentos. Na verdade, a minha natureza é um pouco essa. Mas eu ajudo um pouco a minha vida, no sentido de que eu tento desestressar. Eu faço meditação. Eu tento relativizar. Porque senão, realmente, a conga vem muitas vezes. E aí fica impossível. Eu não quero conviver com isso. Porque nem eu, nem os outros. Porque é chato. Você inferniza. Sobre meditação, você disse que experimentou todas as drogas cabíveis na sua época. Enquanto jovem, novinha, adolescente. Jovem nós somos ainda. Adolescente. Mas que depois que você começou a fazer meditação, pareceu incongruente buscar um estado de plenitude e ao mesmo tempo sair da realidade através de formas químicas. Não combina. Uma coisa não combina com a outra. Não faz sentido. Não faz sentido. Não é nem porque não faz sentido. Porque uma coisa não existe com a outra. Você não consegue se drogar e meditar junto. Não faz sentido. Porque você não tem... Você não consegue nem ter o efeito de uma direito e o efeito da outra. Então, tem que ter o barato cada um no seu lugar. Então, eu tive os baratos todos que foram... Enfim, foi uma fase e tal. E aí, quando eu comecei a meditar, foi uma época que eu me mudei para o Rio de Janeiro. E eu já... Enfim, me mudei numa época muito animada do Rio. Sei, casuza. Casuza, né? Casuza, Bebel, Serginho, Bineco. Toda aquela gente boa, maravilhosa. Festa, Morro da Urca e coisa e tal, que foi ótimo. Mas aí, depois de um tempo ali, eu também trabalhando muito. E a vida mudou. Minha mãe morreu e tal. Eu tive filho. E antes de ter filho, eu já tinha entrado nessa onda um pouco mais... Meditativa. Meditativa, no sentido... Até um pouco... Uma preservação minha. Eu acho que um instinto de sobrevivência, assim, num certo sentido. Por causa da morte prematura? Quer dizer, você perdeu sua mãe cedo. Mas eu meditava já antes da minha mãe. Inclusive, minha mãe fez meditação e meditou comigo uma época, assim. E linda, Lilian Lemertz. Linda. Mas ela morreu, você é bem jovem. Eu ia fazer 23 anos. Você já tinha tido a sua filha? Não, eu tive ela no ano seguinte. Ela morreu, eu tinha 23 e gravidei com 24, tive a Luísa com 25. Ela conseguiu passar algum legado para você, para o seu ofício? Te deixou qual... Não por ela ser atriz, mas, assim, tipo, conselhos mesmo, direcionados. Conselhos mesmo. É que sabe o que acontece, né? Você está corcunda, sabe? Ah, sim. Não franza a testa. Eu lembro disso até hoje. Ela falava, você tem uma testa linda. Você tem... Não franza a testa. Porque ela franzia a testa também. E ela tinha uma testa grande. Uma testa grande. Aí ela falava que não podia franzir a testa. Mas isso não adiantou muito esse conselho. Mas eu tento preservar a minha testinha. Mas é que expressão, né? É uma coisa que vem. E aí, às vezes, você não consegue... Porque na época não existia botox, né? Mas você tem dado algumas opiniões sobre o botox e, às vezes, eu leio e falo... Ok. Me interrompam. Gente chata. E é a hora do novo quadro do nosso programa, Como Irritar Uma Mulher Sem Fazer Força. Acorde de manhã sempre super feliz. O que que eles fazem isso com a gente? Desde que eles crescem um bigode... Às vezes, é bom. Pergunte se ela ficou malucoteio. Todo dia eu escuto... Você tá louca? Diga que ela está velha demais pra fazer alguma coisa. Bem feito, babacão. Assim é melhor. Alexandre. O que que Alexandre Borges... Ai, vou ter que falar sobre ele, gente. É inevitável. Ai, que chato. Ai, gente, não quero. Ah, mas eu vou falar. Tá bom, fala. O que que Alexandre Borges precisa fazer pra te irritar? Sem fazer força. As perguntas são difíceis, né? Mas sem fazer força. Porque você se dispõe com o parceiro, entendeu? Aham, você vai se expor aqui diante de todo o meu público. Eu acho que é uma coisa de olhar, assim. Quando você tá junto com uma pessoa há muito tempo, e de repente você faz uma coisa que você sistematicamente faz, e você sabe que se você falar determinada coisa, sei lá, de manhã, no café da manhã, às vezes ele vem pra tomar café da manhã, super acordando ainda, né? E eu já tô, a mil, falando da obra do pedreiro, da tinta, do não sei o que, não sei o que. Aí eu sinto. E que são coisas que eu tenho que informá-lo, porque eu vou sair logo depois. E eu preciso dizer pra ele antes de sair, pra ele saber que ele vai dar de cara com os pintores, não sei o que. E eu sei que ele me olha com aquele olhar como quem diz assim, puta merda, ela vem e você de novo falar isso de manhã? Eu ainda nem acordei e você já vem. Peguei. É, sou eu fazendo piscina, na minha casa, no sul de Minas. Então, assim, quando a coisa tá dando toda errada, ele, e eu tô reclamando com todo mundo, ele ao invés de ficar a meu favor, ele acha que eu pirei. Ups. O cuco irritante. O cuco irritante. E aí E aí